Conceitos Básicos de Linguística Sistemas Conceituais É um manual de linguística mais recente, 2021, este aqui, organizado, escrito pelo Valdir do Nascimento Flores, pela Elisa Batiste e pelo Gabriel Otero, gente, tá? Então, é um livro que eu recomendo, é o livro que nós recomendamos no vídeo de hoje. Quem acompanha o canal sabe que eu defendo o estudo inicial por meio de manuais, por meio de materiais mais precisos e mais didáticos. Já há alguns vídeos no canal em que eu indico outros manuais, inclusive esses dois manuais, também com participação do Valdir do Nascimento Flores, né? Então, já indico esse aqui, indiquei outro manual outro dia, recentemente aí, tá? Então, a gente vai juntando aí alguns manuais importantes para quem é de letra, o manual do Martelota, o manual de linguística e alguns livros do Fiorin, que são livros introdutórios de alguma área do conhecimento. Recomendo demais esse livro aqui, Conceitos Básicos de Linguística Sistemas Conceituais. O que é que você vai encontrar nesse livro da Editora Contexto 2021? Esse livro, gente, está dividido em três partes. A primeira parte, a parte 1, discute-se nesta parte a linguística susseriana, o sistema. Então, aqui, eu recomendo muito a leitura deste artigo, em que ele vai falar sobre Analogia, o arbitrário do signo linguístico, caráter lineado significante, o curso de linguística geral, diacronia, sincronia e pancronia, entidades concretas da língua, escritos de linguística geral, linguagem, língua e fala, linguística da língua e linguística da fala, linguística diacrônica, ou seja, a evolutiva, linguística externa, linguística interna, linguística sincrônica, aquela que é estática, então a diacronia é aquela que muda através do tempo, então é o estudo da língua através do tempo, dia quer dizer através e crônus quer dizer tempo, palavras do grego. A mutabilidade e a imutabilidade do signo, ou seja, também o ponto de vista, relações sintagmáticas e relações associativas, semiologia, signo linguístico, sistema da língua, valor linguístico, nessa primeira parte, em que vai discutir realmente esses primeiros conceitos com base, gente, no curso do Saussure, então eu recomendo demais a leitura desses artigos aqui, vou mostrar aqui para vocês, aqui é que ele vai discutir realmente o curso de linguística geral, eu já li em alguns momentos, então ele tenta ser o mais didático possível, recomendo muito, olha aqui, sobre o curso de linguística geral, tá gente, recomendo muito a leitura deste livro, sobretudo deste capítulo, porque é uma espécie de introdução, gente, e compreensão mais básica deste livro aqui, que é o curso de linguística geral, do Fernando de Saussure, né, então assim, este livro aqui, a gente ainda não falou dele, mas a minha recomendação é que você não fique só nele, que é bom ler o curso, mas ler os comentadores, aquilo que outros estudiosos dizem sobre este livro, para a gente ir compreendendo melhor, eu acho uma leitura densa, não é de fácil compreensão, é uma leitura necessária, obrigatória, para quem é do curso de letras, mas que é preciso que se tenham outras leituras, né, e aí, gente, aqui tem uma leitura importantíssima sobre isso, que vai fazer você entender melhor esse curso de linguística geral do Saussure, tá bom? Na segunda parte, você vai encontrar aqui, então a primeira parte tem a ver com a linguística saussureana, ou seja, o sistema linguístico, aquele que trabalha realmente é o sistema, a segunda parte, a linguística distribucional, a estrutura, então aqui vai trabalhar a questão do constituinte, a distribuição, estrutura, fonemização, morfema, paradigma e sintagma, o vocábulo formal, esse é na segunda parte, a parte 2. Na parte 3, trabalha-se a linguística gerativa, a gramática gerativa, então aqui trabalham-se conceitos como aceitabilidade, gramaticalidade, aquisição da linguagem, aspecto criativo da linguagem, competência, desafio do galileu, desempenho, falante ouvinte ideal, gramática, gramática universal, inatismo, língua E, língua I, problema de Broca, problema de Descartes, problema de Rimbaud, problema de Platão, problema de Wallace Darwin, recursividade, então é o que você vai trabalhar, vai ver nessa parte aqui. A parte 4, ou seja, eu havia falado que são 3 partes, gente, corrigindo, são 4 partes, a 4ª parte trabalha a questão da sociolinguística, o uso, então aqui discute-se questões como competência comunicativa, comunidade de fala, comunidade de prática, dialeto, entrevista sociolinguística, estilo, etnografia, fala e interação, norma, política linguística, preconceito linguístico, rede social, significado social, valor social e variação e mudança linguística, gente. Então são as 4 partes em que se divide este livro. São artigos bem curtos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a questão do morfema. Você começa aqui, ó, morfema, vai dando aqui alguns conceitos e pronto, uma folha. Então, assim, são realmente, é mais ou menos como um dicionário manual, só que um pouco mais explicado, é um pouco mais especificado, gente. Vale muito a pena a leitura deste livro aqui. Muito, muito mesmo, livro recente e muito bem abordado. Os conceitos são muito bem abordados, tá? É um livro que eu recomendo demais, tá bom, gente? Só pra ler aqui a parte do final aqui da Contra Capa, diz que esta obra fornece um inventário explicativo e bem fundamentado das grandes noções de quatro importantes teorias linguísticas que marcaram o século XX e o estabelecimento deste campo como a ciência que conhecemos. Os autores partem das ideias de Ferdinand Soussiri, Leonard Blumfield, Luan Chomsky e William Labov. Nomes que fundaram modos de se entender a linguagem humana, fazendo deste livro uma obra de referência para cursos introdutórios, aquilo que eu já disse em outros vídeos, questão de letras, pessoal. Escrito especialmente para estudantes de letras e linguística e para professores da área. É recomendadíssimo para estudantes, porque vão introduzir, e para professores trabalhar com seus alunos, porque sintetiza aqui os conhecimentos. Recomendo muito a leitura do livro, peço que você compartilhe o vídeo, deixarei o link para que você possa adquirir o vídeo. Foi um prazer e até a próxima. Tchau! Tchau!